Estamos de volta na casa da Luciene, da Grace Kelly E hoje eu estou conhecendo, esse aqui é quem? Meu pai Papai, como é que é o seu nome? Moacir Seraphim Ferreira Seu Moacir, prazer te conhecer Prazer todo meu Ela parece muito com o senhor Parece Já tinha muito tempo que o senhor esperava por esse milagre na vida dela, dela querer o tratamento Eu sempre pedi a Deus, sempre pedi Pra Deus abrir uma porta pra resolver esse problema E hoje o senhor está vindo a solução, né? Muito difícil pra família, principalmente a mãe dela, sente muito Viveram na situação que ela levava Você viu a nossa matéria no ar? Dona, assim, a senhora viu a matéria? Eu vi, nem sim, fiquei muito... Quero agradecer, né? As pessoas que fizeram a doação no berço Rapaz que veio cá, trouxe leite, né? Trouxe bolacha Você ama muito esses filhos teus, minha filha? Amo demais da conta, amo demais da conta Eu quero mudar, eu quero dar orgulho pra minha mãe e pro meu pai Chega de droga Chega de droga Eu quero dar orgulho pra isso, eu quero mudar Sabe, a matéria estava no ar ainda E quando finalizou a matéria, que voltou pra mim pro estúdio Eu disse assim, poxa vida, a missionária Sheila Deus podia tocar no coração dela pra ela liberar a internação dessa mãe com essa criança E a notícia que eu vim te trazer é porque você viu que a clínica foi liberada A notícia que eu vim te trazer é que ela liberou pra você levar o seu filhinho Você é bom demais Você vai poder amamentar, você vai poder amamentar seu filhinho Lá na clínica Agora deixa eu te contar uma outra boa notícia Tinha uma interna lá que estava grávida E eles acreditavam que ela fosse dar a luz lá dentro Enquanto ela estivesse lá Só que aí a família foi e buscou ela Seu filhinho quando ele chegar já tem berço Tem carrinho Tá? Tem aquele bebê conforto Você carregar ele Você vai ter muito amor, muito carinho lá E nós estamos nos comprometendo a te ajudar com leite e com fralda pro seu bebezinho Obrigada Primeiramente a Deus Segundo a você E agora olha, você já pode levantar a cabeça que eu não tenho dúvida da tua vitória Eu não tenho dúvida da tua vitória E eu tenho certeza que a sociedade uberlandense vai acompanhar a tua história Com um coração cheio de amor e de confiança Que você vai dar a volta por cima E nós vamos mostrar o dia que você sair da clínica Com seu filho nos braços Pra uma nova vida Amém Em nome do Senhor Jesus Cristo Eu vou sair liberta Vou sair liberta em nome do Senhor Jesus Cristo Ainda faltam fraldas pra ela E pro pequeno Cleverson de apenas 12 dias São fraldas do tamanho P e M Você que tem condição Você pode deixar na portaria da TV Vitoriosa Que depois a família se encarrega de buscar Essas doações Por conta da distância E da localidade que fica a Rua 9 Que é a última rua do bairro Morada Nova Morada Nova Que agora Tá cheio de esperança Por conta Dessa postura Da Grace Kellen Tá cheio de esperança Obrigado.